Será que você vem se sentindo no teu relacionamento? Principalmente durante a gestação. Tudo bem que um ponto muito importante para entender é que não é apenas durante a gestação que essas coisas acontecem. Muitos sinais acontecem justamente antes disso. Por quê? Às vezes o comportamento dos dois não é muito adequado para algumas coisas. Então, adequado em que sentido? Então, parece que eu estou falando moralmente adequado. Adequado em relação ao relacionamento, como falam, a se sentir mais ou menos importante dentro do relacionamento. Porque às vezes a gente se relaciona com alguma pessoa que parece que a pessoa se sente a pessoa mais importante do relacionamento. E como se você não existisse na vida dela, seria até melhor, ou então não faria diferença nenhuma. Então, isso é um problema. Porque se a pessoa acha que ela é muito importante para o relacionamento durar, e aí entra também as pessoas assim, não as que se acham demais, as que se acham de menos, muitas vezes. Porque a pessoa se faz tanto de coitada, porque meu marido, minha esposa me maltrata, mas eu tenho certeza que eu sou tão bom que eu vou conseguir mudar tudo isso. porque eu vou suportar essa carga. E aí, quando você suporta muita coisa, nas entrelinhas e na parte inconsciente, fica que eu sou muito melhor que ele, ou que ela, então por isso eu vou aguentar. Mas assim... Você acaba colocando maior do que a pessoa, né? Isso. E aí é um problema, porque se você é maior que o outro, ou menor que o outro, isso depois, durante a gestação, pode ficar cada vez mais discrepante. Então tem coisa que a gente procura resolver antes da gestação, e tem coisa que quando... Às vezes fica discrepante e a gente começa a prestar atenção mais, é durante a gestação. E aí, independente, é o momento que você vai acabar atuando e fazendo o que você tem que fazer. Então é muito importante entender como é que estão os papéis. Será que um é maior que o outro? Eu sou maior de tamanho que a Vanessa, porque... É, não é muito difícil, é maior que eu de tamanho. É, o tamanho de altura, de estatura, mas da importância do relacionamento, a gente é importante os dois iguais. Cada um com o seu papel, né? Porque para se relacionar, né, tem que serem iguais. Se eu for maior ou menor, aí já não é um papel de casal, né? Pode ser talvez um papel aí de amigos, de pai, mãe, de mãe e filho, mas de casal não dá. Se tem essa visão, né? O casal, ele tem projetos juntos, é sempre no igual, sempre é do mesmo tamanho. Isso. Bom, e aí então, essa parentalidade, né, ser pai e ser mãe, acontece num processo complexo, né, de experiência presente, atual, social, que a gente vê no mundo, que a gente vai percebendo em rede social, a gente vê como que isso acaba sendo importante e influente na vida das pessoas. Interessa familiar, afetiva também. E aí acontece também justamente isso, porque como que você aprende a ser pai e ser mãe? Na verdade, é de acordo com o que o seu pai e sua mãe fez para você, se achou legal ou achou ruim, que normalmente os filhos acham muita coisa que os pais fizeram na vida deles ruim, e às vezes o que fica em formação é, eu não quero ser igual, né, eu não quero ser igual, e é isso aí, todo o não, né, o não, neurologicamente ele não é entendido pelo nosso cérebro, e parece que toda vez que eu falo não, fica, ah, eu quero, né, eu vou ser dessa maneira. Então, o que a gente herda emocionalmente e familiarmente são heranças invisíveis, infelizmente, por isso é engenheiro, né, mas são heranças invisíveis que a gente acaba herdando e acaba copiando alguma atitude da família. E aí é comum, né, os homens terem atitude igual os homens têm na família. Ah, meu pai foi presente ou não, isso possivelmente vai te afetar de alguma maneira. até que você tome consciência e queira fazer diferente, ou queira fazer melhor, ou queira fazer o possível para o seu filho, para a sua família. Porque ser melhor, né, depende muito da família que você está. O que significa ser melhor para a família. Porque às vezes você faz aquilo que fala, meu, vou fazer coisa que meu pai nunca fez, né, para a tua família ali. Mas às vezes o que você precisava fazer era o que teu pai fez. Então, isso muda demais. Então tem que ver o que realmente precisa cada família, né, cada componente familiar, informado você, a tua esposa, né, estou falando para os pais agora, e o seu bebê que vem vindo aqui. Independente se vocês estão juntos ou não, o teu filho, ele tem um pai, que é você. Você sendo ausente ou presente. Agora vai depender de você qual que é a visão que teu filho vai ter de você. Como é que você quer que ele te enxergue? Ausente ou presente? O que você quer que ele te enxergue? O que você quer que ele te enxergue?